Minha vitinha, linda da vida! Tudo bem, meu amorzinho? Hoje vamos dizer que nós vamos de mágica hoje. Hoje nós vamos de mágica. Eu vou até tirar aqui os meus acessórios, porque tem que tirar, tá? Nós vamos estar falando de um produto que pra mim é um produto que tem alguma bruxaria. Alguma mágica esse produto tem. Que também é um produto da avó. Então se você gosta da avó, meu amor, não esquece de deixar um like pra eu saber que você realmente gosta dessa marca maravilhosa. Hashtag Avonzeiras, com muito amor, som e sim. E hoje nós vamos estar falando desse aqui, ó. Esse produto maravilhoso, caramba. Esse daqui é o hidratante corporal tonalizante. Se eu já usei ele, usei uma vez pra poder estar falando a fundo melhor pra vocês sobre esse produtinho aqui. Bom, vamos lá na revista, tá? Acho que é a campanha 5, que é a campanha que começa a valer pra mim amanhã. Então vou estar falando já da campanha que está valendo agora. Ele está bem aqui, ó. Esse lindo aqui. E vamos ler um pouquinho. Estou falando que ele é novo, né? Hidratação com a cara do verão, tá? Tonalizante corporal. Fala que esse creme, gente, ele se adapta e uniformiza o tom da pele, tá? Ele está saindo por R$19,99. De R$25,99 por R$19,99, tá? E tem uma voltinha aqui mostrando o que acontece. Sua pele está assim, ele vai dar uma tonalizada, uma caprichada aí na sua pele, tá? Aqui está o antes, aqui está o depois desse creminho aqui. Ele contém 150ml, que é um creminho bem grandinho, ó, tá vendo? É uma bisnaga. Aí aqui atrás fala o quê? Presta atenção. O hidratante tonalizante de encanto livre se adapta ao tom da sua pele, deixando-a macia, hidratada e com uma cor uniforme, tá bom? Com receita de pera e magnólia, possui uma fragrância refrescante para você aproveitar o seu dia ao máximo. Aplique pelo corpo e sinta um sopro de frescor e liberdade em sua pele. Modos de usar. Presta atenção no modo de usar. Aplique pelo corpo, tá? Massageia na pele até total absorção. E espere secar antes de vestir, para não manchar a roupa. Ou seja, ele pode manchar a roupa. Se a gente não esperar secar, ele vai manchar a nossa roupa. Quando eu li isso daqui, eu fico, cara, como assim manchar a roupa? Não é um creme hidratante, gente? Não tá entendendo mais nada. Vamos testar isso daqui, é agora. Vamos lá. Ó, começando que eu já abri, né? Já foi pra vocês que eu abri. Eu reparei nele que ele tem uns pontinhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aí, ó. Tá vendo? Tem uns pontinhos escurinhos. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei meio assim. Será que é isso que faz a pele ficar tonalizada? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar no meu braço, tal. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu quero mostrar pra vocês a mágica, entendeu? O negócio que é a mágica. Ó, tô passando no meu braço. Tá meio cinza aqui, né? Vou pegar um tanto aqui. Deixa eu fechar. Esse tanto aqui de creme, tá? Vou espalhar assim na mão. E vou passar no meu braço. Bom. Ó. Tô passando aqui no meu braço. Então, vou pegar mais um pouco aqui. Ó. Ó. Eu vendo assim, eu sinto que é um creme normal. Não vejo nada demais. Sabe? Mas, cara, olha só a minha mão. Como ela fica escura. Olha a diferença. Por causa do creme. Ele fica escuro na mão. Sério. Saiu uma tinta. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor aqui. Vou passar no outro. Ó. No outro braço. E, tipo, a mão fica escura, ó. Tá vendo, ó. Que solta. Tipo de uma tinta da cor da sua pele. Isso que eu falei. Cara, esse negócio é uma bruxaria. Meu Deus. Como assim? Realmente, ele tem um tonalizante. Sabe? Ó. Como é que ficou? Olha só. Ficou até mais brilhoso a minha pele, gente. Nossa, gente. Você já ficou brilhoso? Não estava assim antes. Olha que brilho. Gente. É verdade mesmo. Deu um brilho. Olha. Ele tem tinta, ó. Tá vendo aqui, ó. Tudo escuro aqui, ó. O creme, ele se adapta ao tom e ele fica da cor da sua pele. Por isso que a gente tem que esperar secar. Porque essa tinta que ele solta, ó. Que é da cor da pele. Tá vendo que é tudo marrom? Ó. Aqui tá claro. E aqui tá marrom. Aqui tá o creme. É a tinta pra tonalizar a pele. Vocês têm noção de esses caras? Eu fiquei tão emocionada. E olha só o brilho que dá. Vou passar na minha perna. Pera aí. A perna vocês não vão conseguir ver, não. Tá? A perna não vai dar. Vou levantar a minha perna aqui. Não vai dar. Vou passar na perna também. Mano, é muito legal isso, gente. Sério. A pele fica muito bonita, sabe? E olha minha mão. Tudo escuro, ó. Tá vendo? De tinta. Da tinta. Parece uma tinta isso, gente. Do creme que depois fica com a cor da sua pele. Olha só a diferença. Tá vendo que tá claro? E aqui tá mais escuro. Olha aqui a palma da minha mão também. Tá escuro. Por causa dessa... Essa é mágica. É uma mágica esse creme. É uma mágica. Bom, até aí vocês não vão conseguir ver. Mas o braço vocês já viram que ficou muito bem tonalizado. Olha só. Até... Tá seco, ó. Tá seco. Tá vendo? Até com um brilho. Olha só, gente. A pele fica muito bonita. Meu Deus, gente. Que coisa mais esquisita, né? Legal, né? Achei legal. Achei bem bacana, sim. Pra o verão. Principalmente você, que é clarinha, que quer deixar uma cor mais bonitinha, né? Aquele bronze. Deixar aquele bronze mais evidente. Eu acho que muito... Vale muito a pena esse creme, gente. É muito legal. É muito verdade. Esse negócio de tonalizar. Porque eu confesso pra ti que eu não tava dando moral nenhum por isso aqui. Não, nem moral nenhuma. A Cíntia que me enviou, tá? Vou deixar o boné da Cíntia aqui, ó. Porque ela também vendia bom. Foi ela que me enviou. Eu fui lá da lojinha dela. E quando ela me mandou, eu falei, Zé, será que isso aqui é verdade mesmo? Vocês lembram no vídeo que eu postei, né? De recebidos. E eu coloquei. Eu falei, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui funciona? Aí essa semana que eu abri, que eu vi minha mão toda manchada. Que que é isso, cara? Que que é isso? É um cheiroso. É muito cheirosinho. Tem um cheirinho muito fresco, leve, sabe? Um cheirinho bem fresquinho de verão mesmo. E eu vou usar muito, cara. Vou levar ele pras minhas viagens de verão. Que teremos aí mais uma viagem. Então vou levar ele pra dar esse brilho bonito aqui na pele. Essa tonalizada aqui é muito real. Muito verdadeira mesmo. O link da Cíntia tá aqui embaixo, tá? O link da lojinha dela tá aqui embaixo. Pra vocês ir lá conferir essa maravilha aqui que tá na promoção. Vou aproveitar. E você? Já usou esse creme, meu amorzinho? Você já usou essa coisa maravilhosa aqui? Se ainda não usou, compensa você usar, tá bom? Principalmente você que tá bronzinhada. Compra sim. E depois volta aqui. Ou vai lá pro meu Instagram. Pra poder falar o que vocês acharam. Se vocês viram diferente. Se você achou essa mágica. Pra mim isso daqui é uma mágica real oficial. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Super rapidinho. Mas pra mostrar mesmo a realidade do creme. Dessa resenha super rápida. Olha só, gente. Eu fico inconformada com esse brilho que ele dá na pele, sabe? Que é a tonalizada. Deixa um like. Se inscreve aqui, tá bom, meu amor? Fala no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais, tá? E a gente se vê. Se encontra muito no próximo vídeo, tá bom? Um beijo aqui no seu coração. Mais um universo, meu neném. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Beijão. E até lá. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Obrigado.